Neste vídeo vou mostrar o percurso desde a Ponte Rainha Santa Isabel, na entrada sul da cidade de Coimbra, até o Parque Subterrâneo do Convento de São Francisco, em Santa Clara. Então estamos aqui na Ponte Rainha Santa Isabel e deveremos então aqui ir para a faixa central, porque a faixa da direita vai nos permitir ir para outras direções, como para a IC3, e nós queremos ir para o centro de Coimbra. Caso tenha vindo da zona de Leiria, pela IC3, irá vir por este viaduto que está por cima de nós, que irá dar-me à mesma saída que vamos ver já em frente. Caso goste deste percurso, subscreva o canal para ver outros vídeos de percursos e informações que eu publico, e se eu tiver a dizer alguma coisa de mal, comentem, comentam nos comentários, que eu depois respondo e leio. Então, esta saída que temos agora aqui à nossa frente, que é esta zona da direita, é quem vem de Leiria. Quem vem de outras zonas sul, vem por este percurso que eu estou a mostrar. Chegando esta rotunda à nossa frente, a primeira saída dá para o Exploratório e o Parque Verde, mas nós vamos sair na saída em frente, portanto, na segunda saída. Esta é a rotunda da zona da Quinta das Lágrimas. Então, saímos aqui na segunda saída e entramos na Avenida Inês de Castro. Esta avenida, durante o dia, tem pouco trânsito, tem duas faixas, pouco trânsito, mas, em horas de ponta, da manhã ou da tarde, o trânsito chega a chegar aqui mesmo atrás onde estamos, de uma fila muito longa de trânsito, quem quer ir para a esquerda, por isso, se vier na hora das nove ou entre as cinco e as seis, vai perder aqui muitos minutos. Neste momento, não há trânsito nenhum. Quando nos estivemos a aproximar da rotunda, devemos ir para a faixa da esquerda, porque se formos para a faixa da direita, obrigatoriamente, vamos ter que ir para a ponte Santa Clara. Portanto, aqui na faixa da esquerda, vamos virar para a esquerda, para a zona de Santa Clara e não para o centro de Coimbra. Então, circulamos e saímos nesta saída. Estamos, então, agora na Avenida João das Regras. Esta avenida é uma pequena avenida que tem duas faixas, mas deverá ter cuidado porque, nesta zona, estes carros estacionados, quando deixam de ter estacionamento, estão na nossa via. Isto poderá encostá-lo contra outros condutores e causar um acidente. Aqui já estamos a ver o Convento de São Francisco à nossa frente. É este edifício todo. E nesta rotunda, que é a rotunda da estátua Biceia Barreto, vamos virar à direita, para entrarmos na Avenida da Guarda Inglesa. É uma avenida longa, na zona de Santa Clara. Agora, aqui vamos sempre em frente, porque vamos, na rotunda, inverter o sentido de marcha para voltar para o Convento de São Francisco, que é à nossa esquerda. À nossa direita, temos a Faculdade de Esporto da Universidade de Coimbra e o Estádio Universitário. E agora, nesta rotunda, vamos inverter o sentido da marcha. Deverá ter cuidado nesta rotunda, não é uma rotunda típica, é uma rotunda em forma retangular e as pessoas, às vezes, não dão a prioridade que uma rotunda tem. Invertemos, então, aqui o sentido da marcha. E agora voltamos para o sentido sul, porque a entrada no parque de estacionamento é só feito num sentido, só tem uma entrada. Então, agora, indo no sentido sul, aqui à direita, já estamos a ver outra vez o convento e, como vemos, esta sinalização vai abrir uma terceira faixa à direita e é essa faixa que nos vai permitir entrar para o parque subterrâneo do convento. Chegando aqui a este semáforo, vamos fazer o pisca para a direita e nesta faixa vai nos permitir só entrar no parque subterrâneo. Aqui ligamos as luzes e entramos no parque. Aqui temos a zona das cancelas e dos tiquets e devemos tirar aqui um tiquet. Este parque tem quatro andares, mas nós entramos no menos quatro, o parque mais inferior, o que tem a entrada e a saída do estacionamento. E aqui estacionamos, estamos dentro do parque. Agora vou mostrar como sair do parque. A entrada e saída, neste momento, é só feito por este andar. Existe outra saída mais superior, mas está fechada. Para sairmos, então, temos que contornar todo o parque. Só tem um sentido toda a volta que se dá ao parque. E, portanto, temos que contornar todo o parque de estacionamento em volta e vamos dar as mesmas cancelas por onde entramos. Chegando aqui às cancelas, temos duas cancelas que permitiram entrar e temos três cancelas que permitem sair. Aqui vamos passar o tiquete para abrir a cancela. Deverá ter cuidado porque são três cancelas de saída, mas só um túnel, por isso, segura que os condutores a sair deverão dar prioridade. Este é o único túnel para sair. E aqui vamos voltar a dar à Avenida da Guarda Inglesa, por onde já aqui passámos anteriormente. Saímos, então, nesta avenida, que vai em sentido norte, outra vez. Portanto, é a entrada e saída do parque de estacionamento do Convento de São Francisco. É na Avenida da Guarda Inglesa, mas em sentidos opostos. E aqui poderá, então, decidir se quer ir para norte, segue em frente, se quiser ir para sul, inverta o sentido da marcha na rotunda e vai para sul. Se gostaste deste vídeo, mete um gosto. Se não gostaste, mete um gosto. Subscreva o canal se quiser ver mais vídeos de percursos e infrações de trânsito que eu filmo e comento neste canal e comenta sobre este percurso, sobre se este é o melhor percurso para chegar ao parque de estacionamento do Convento de São Francisco e comenta o que viste ou comenta sobre outros percursos que queres que eu mostre na cidade de Coimbra. E vejo-te no próximo vídeo. E aí E aí